É estreita a porta para a salvação Disse o nosso Redentor O caminho largo leva a perdição Ensinou o Salvador Porfiemos por andar Nos caminhos do Senhor Realcançaremos vida eternal Com Deus Pai, o Criador Ó irmãos queridos, Cristo o Salvador Todo poderoso é Tão somente nós devemos nos dispor A segui-lo pela fé Porfiemos por andar Nos caminhos do Senhor Realcançaremos vida eternal Com Deus Pai, o Criador Aos desejos nossos vamos renunciar Agrademos ao Senhor Toda nossa vida Vamos consagrar Ao Divino Redentor Porfiemos por andar Porfiemos por andar Nos caminhos do Senhor Realcançaremos vida eternal Com Deus Pai, o Criador 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 Com Deus Pai, o Criador